O que é isso? Você sabe quantos bichos Moisés colocou na arca? Não, quantos bichos? Eu sei que era um casal de cada espécie, mas quantos bichos Moisés? Nenhum. Como assim? É, porque Moisés não fez arca, quem fez arca foi Noé. Tá aqui escrito aqui, ó, Noé... Parabéns, é isso mesmo, eu confundi. Você viu, a gente quer responder com tanta rapidez que acaba não prestando atenção no nome. É isso mesmo, você tá tendo um grande aprendizado aqui. E olha essa história aqui, ó, o gigante chegou e Davi pegou a sua pedrinha, rodou, rodou e puf, na cabeça do gigante, gigante, puf, caiu. Que legal, tem muitas histórias legais aqui, ó. Com certeza, e é isso que nós vamos falar no nosso programa de hoje, a leitura da Bíblia. Como é que a gente pode começar a desenvolver o hábito desta leitura em família? Porque a Bíblia é um livro maravilhoso. Conta realmente a história, não é? Através dos tempos, dos hábitos, da formação moral, dessas mensagens muito positivas de conduta que nós devemos ter. Mostra também geograficamente como eram as coisas. Olha, é maravilhoso. Maravilhoso. É um livro que a gente tem que fazer um estudo com a família no nosso dia a dia. E parabéns. Obrigado, Suze. Gostei de ver que você já está iniciando. Eu gostei, viu, Suze. É verdade. Além do que, a gente pode, junto com os filhos, fazer esta leitura e mostrando a época em que era num mapinha. Olha, nós temos várias dicas, por isso que você não pode perder o nosso programa de hoje. Dicas bem gostosas, agradáveis, fáceis de você realizar no seu dia a dia com a sua família, porque você vai passar, além dessa questão dos conhecimentos, não é? Como eu disse, de história, você também vai falar sobre os princípios morais, vai fazer uma reflexão em família. Olha, é fundamental. Diga. Você sabia que o mês de setembro é o mês da Bíblia? Muito bem. Olha, você está me surpreendendo, Marcinho. E agora você fique aí, porque vai chamar rapidinho a sua mãe, Marcinho, para ela assistir a nossa entrevista de hoje. Porque o que nós queremos passar para vocês é isso, uma forma bem gostosa, descontraída, da leitura da Bíblia em família. Como é que nós podemos fazer com que toda a família fique unida e agregue esses conhecimentos? Assista a nossa entrevista agora. É isso aí. Além de inspirada por Deus, toda escritura é extremamente útil, porque traz muito conhecimento. A Bíblia fornece alimento para o Espírito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela gera conhecimento, fé, convicção, ai, muita esperança. Promove comunhão com Deus e comunhão com os homens também. A Bíblia produz um conforto, principalmente em meio às lágrimas e às angústias, daqueles momentos que todos nós, um dia na vida, já passamos ou iremos passar. Ela repreende e corrige, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia serve de ponto de apoio nas situações adversas, não é? Porque sempre traz uma mensagem de superação. Essa superação que vai nos ajudar a passarmos por aqueles problemas tão difíceis do nosso dia a dia. E para falar a respeito da leitura da Bíblia em família, eu tenho o prazer de receber Maristela Teza. Muito obrigada por ter vindo, minha querida. Oi, eu que agradeço, Suzy, pelo convite. Nós é que agradecemos porque você vai agora nos explicar qual é a importância da leitura da Bíblia em família. Olha, ela se torna importante porque é o momento em que os pais se reúnem com os filhos ou com a família ampliada, né? Vêm os avós, os tios e é um momento onde vão trocar o conhecimento e também valores, né? Eu acho que ao fazer a leitura bíblica em conjunto ou em família, você não só fortalece os laços da família, como vai solidificando os valores e ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade de conhecimento junto. Porque os pais vão contar o que eles aprenderam sobre o texto bíblico e os filhos também podem trazer aquilo que estão aprendendo na catequese, na escola ou nos círculos onde eles convivem. Perfeito. E a gente vai começar então, porque muitas famílias aqui estão assim, meu Deus, como é que eu começo a fazer isso dentro da minha casa com as crianças? A gente começaria com o material específico para as crianças, para facilitar a leitura, a compreensão do texto. Por exemplo, Bíblia para as crianças em rimas. Aí eu estava vendo, gente, esse livro é muito gostoso. Além das gravuras, que são extremamente interessantes, é uma forma muito gostosa de você ler e aprender a história. Poderíamos começar por este material, por exemplo? Pode, pode começar com histórias. Criança gosta muito de histórias e gosta muito de desenhar. Então, quando você vai trabalhar, vai contando o texto para ela, vai contando histórias pequenas e vai repetindo a história, que ela vai gravando isso e repetindo o entendimento da história também. Porque eu acho que é muito importante a criança, desde cedo e aprendendo, que o texto bíblico é um texto de sentido. Então, o que a gente tem que aprender de trás de cada história? Então, os pais podem possibilitar à criança, ao contar a história e a partir dali dizer, olha, vê como que ele agia desse jeito, como ele fazia isso e colocando também os valores que vão sendo transmitidos. Nossa, isso é verdade. Eu lembro que quando eu estava fazendo a minha catequese, eu era pequenininha. E eu lembro que depois de ouvir as histórias, a gente reproduzia. E até hoje eu tenho aquela sensação boa daquele prazer de estar pintando, desenhando e com todos aqueles conteúdos maravilhosos que a gente ouvia, né? Então, eu acho que é fundamental. E além do que, papai, mamãe, vocês que têm esse interesse tão grande de passar os valores para os filhos, também temos uma outra situação que é feita através de uma leitura diária, de pequenos trechos, como a Maristela falou, pequenas histórias da Bíblia. Toda noite, antes de dormir, você lê um trechinho, aí você pergunta para a criança o que ela entendeu. Elas costumam, as crianças também, pedir que a gente repita as histórias, não é verdade? Sim, costumam pedir para repetir ou elas mesmas podem contar a história. Porque eu acho que é muito bonito esse processo de interação. Você conta a história e pede para a criança continuar. Exatamente. Porque você vai percebendo como que ela vai entendendo o sentido também. Sem dúvida. Mas eu creio que é muito importante também que os pais tenham uma formação do contexto do texto bíblico, do entendimento que a gente tem hoje sobre muitos textos e muito a questão da realidade de onde surgiu o texto. Porque a gente não está mais, como eu posso dizer, nós já temos vários documentos, várias pesquisas que ajudam, que não dá mais para fazer uma leitura fundamentalista do texto. Sem dúvida. Porque eu acho que aí uma leitura em família de uma forma fundamentalista, ela vai trazer sérios problemas para a própria família e para os filhos posteriormente. Então os pais precisam também estar em constante processo de formação, aprofundamento. Sem dúvida nenhuma. Outra coisa que eu gostaria que você falasse, qual é o melhor momento para que os pais possam sentar-se, talvez em volta da mesa, sentar-se numa cadeirinha, num sofá, para começar a fazer esse trabalho com os filhos, dessa leitura da Bíblia. Tem algum momento que você perceba que é mais adequado, que é mais produtivo? Olha, eu acho que aí vai depender de cada casal, de cada família. O que não pode é para quem está sentado ali ser um momento de obrigação. Certo. Que aí eu acho que você perde todo o sentido. Teria que ser um momento em que a família se sinta bem e goste. Porque de repente pode até sentar para ler o texto bíblico e começar a contar coisas da realidade deles e diz, ah, a gente sentou aqui para fazer uma coisa e fizemos outra. Mas isso também é memória e experiência de Deus. Então pegar que esse momento seja um momento agradável. Certo. E aí vai depender, alguns vai ser à noite, às vezes um final de semana ou de manhã. Eu acho que tornar um momento de partilha, de sentido para a família. Acha que também é válido cada um, cada membro da família ler um trecho daquele, da Bíblia e aí então explicar o que que entendeu. Então como se fosse uma leitura interativa. Em vez de ser só um lendo todo aquele texto, dividir isso em partes para que cada um participe. Acha que isso é válido? Sim, eu acho que é muito importante que cada um leia, que participe, que diga o que entendeu. Porém é importante que quem vai estar ali, que são os pais de modo especial, coordenando este momento, que não fique só no eu acho. Certo. Mas que ajude a trazer uma reflexão maior. Porque nós temos que cuidar muito porque o texto não nasceu na nossa realidade. E nem nasceu no nosso continente. Então, quer dizer, quando você lê uma palavra ali e acha que ela está dizendo aquilo que para nós ela está dizendo, às vezes ela se torna muito perigosa se a gente não consegue aprofundar o texto. Então é preciso que os pais tenham uma formação também para poder passar o ensinamento para as crianças. Perfeito. E aí vai buscar essa formação? Os pais vão buscar aonde? Podem ir buscar nas paróquias, nas comunidades ou, às vezes, alguns centros que possibilitam isso, que é formação bíblica, que são algumas palestras. Agora, os círculos bíblicos, eles ajudam muito. Inclusive, pode levar até criança para participar. Sim. Porque a questão, às vezes, do texto bíblico não é só a gente dizer o que acha, mas qual a pergunta que a gente faz para o texto. Perfeito. Porque ajuda a gente a ir atrás, pesquisar, entender, e aí a gente vai aprofundar o sentido e vai descobrir que realmente ele é uma fonte que é inesgotável. Com certeza. Vocês viram quantas coisas nós estamos aprendendo através de uma leitura da Bíblia, quanto conhecimento a gente pode trazer para dentro da família, não é? Não apenas a questão dos valores morais, princípios, que esses são fundamentais, mas também o prazer da leitura, que todo pai, toda mãe deseja que os filhos tenham, não é? Porque através da leitura a gente absorve grande conhecimento. Está gostando da entrevista? Espera aí que não acabou ainda, não. Nós vamos falar sobre os adolescentes. Como é que a gente pode atrair os adolescentes para que eles leiam a Bíblia em família e absorvam esse conteúdo tão importante e também tenham o mesmo prazer pela leitura. Nós temos dicas muito importantes para vocês. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como a gente pode fazer uma boa leitura da Bíblia em família, trazendo realmente todos esses conteúdos de uma maneira muito agradável e harmoniosa. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho